Olá meus amigos e todos, muito boa noite! Está tudo bem disposto? Sim ou não? Sim, sim, sim! Mas ainda não o suficiente para termos festa até às 7 da manhã. Não se esqueçam, toda a gente tem que beber aí a comer o suficiente para termos festa até às 7 da manhã. Sejam muito bem-vindos ao clube, ao grupo desportivo das Barreiras Brancas, uma sala de palmas perto da malta que esteve aqui a trabalhar, organizando esta passagem de ano. Sem eles não era possível estarmos aqui. Eles procuraram a sala, está muito bonito. Vá até lá mais uma salvinha de palmas, que é para eles falando de terem vontade de organizar outra vez. A todas as pessoas que nos estão visitando, também uma salvinha de palmas. Graças a vocês temos a casa com a lutação esgotada. Eu acho que é muito bonito vermos aqui o nosso clube desportivo cheio desta maneira. Acho que é bonito, único, vale a pena. Então, para quem não me conhece, sou o Lajinha, venho de uma pequena aldeia do Conselho de Santiago do Caceio e tenho muito gosto de estar aqui e fazer música para vocês. Então, salve palmas para todos e vá, vá, vamos começar com uma música que diz assim Tristeza, por favor, vai embora. Está bom? Bora lá. Bora! Testeza, por favor, vai embora. Testeza, por favor, vai embora. Testeza, por favor, vai embora. Sua moradia já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Que eu te dou, Deus a paz Beijo meu coração, a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Que eu te dou, Deus a paz Que eu te dou, Deus a paz Tristeza, por favor, vai embora É minha alma que chora Que está bem no seu fim Estereza, por favor, vai embora É minha alma que chora Estereza, por favor, vai embora Beijo meu coração, a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Que eu te dou, Deus a paz Beijo meu coração, a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Que eu te dou, Deus a paz Eu te dou, Deus a paz Eu te dou, Deus a paz Que eu te dou, Deus a paz Que eu te dou, Deus a paz E eu te dou, Deus a paz Que eu te dou, Deus a paz Quero te dou, Deus a paz Quero te dou, Deus a paz